Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio do projeto Trabalhador de Guarulhos. A gente traz a mensagem de hoje sobre o programa Meu Porto Seguro. É um programa da Seguradora que promete oferecer 10 mil oportunidades de trabalho durante 3 meses com um salário de R$ 1.500 mensais. Segundo o próprio site da Seguradora, o treinamento vai ser feito por eles também. E a pessoa ali, estando aprovada no processo seletivo, indo bem no curso, ela vai ter a possibilidade de desempenhar esse trabalho durante 3 meses. A inscrição é bem simples, vocês podem fazer ali no... a gente colocou um link direto no nosso site, vou deixar aqui na descrição o link para vocês acessarem. Preencham com calma, coloquem o e-mail todo com letra minúscula, verifiquem certinho, porque tem muitas pessoas aí preenchendo o e-mail de forma incorreta e não está chegando a confirmação para elas. Porque todo o prosseguimento será realizado por e-mail, né pessoal? Então tem que ter muita atenção na hora de preencher o e-mail, ali na página de inscrição. É não colocar nenhum espaço que não tenha, não colocar letra maiúscula, né? Porque o e-mail, ele tem só letras minúsculas, né? Ver direitinho ali o que a gente colocou, o que a gente preencheu para a gente conseguir receber o e-mail de confirmação da Porto Seguro. E os prosseguimentos que você vai estar realizando todos por e-mail, né pessoal? Então tem que ficar ligado, depois de preencher ali o pré-cadastro, vocês vão ter que ficar olhando o e-mail pelo menos uma vez por dia. Para ver se chega ali as orientações do que você tem que fazer, né? Tá bom? Desejo aí que todos consigam, né? Esperamos aí 10 mil vagas, são bastante pessoas, né? Mesmo saindo para o Brasil inteiro, mas é um programa que eu não estou vendo muita divulgação. Então a gente localizou esse programa aqui para vocês, uma colaboradora aqui do nosso projeto que trouxe, né? E a gente está repassando aí para vocês fazerem a inscrição, tá bom? Qualquer dúvida deixem aqui nos comentários, né? Mas é bem simples o preenchimento lá do cadastro no site do meu Porto Seguro, tá bom pessoal? Eu desejo aí uma boa sorte a todos e que Deus abençoe vocês. Um. 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 Legenda Adriana Zanotto